Boa! Salve, senhores! Estamos ao vivo. Deixa eu ver se a gente está rodando por aqui. Acho que sim. Acho que está tudo certo. Temos oito ao vivo. Eu vejo ali já e rodando. Salve! Boa noite a todos! Vamos começando. Livezinha. Ah, peraí que eu estou com outro retorno aqui também. Peraí que eu já tiro esse retorno para vocês. Boa! Maravilha! Pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Agora são oito e dois. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Estamos aqui para o Aerocast do Dantas, número dois. Duas semanas atrás a gente convidou a Jess, que movimentou bastante aí, contou bastante da carreira dela e da área que ela estava atuando. Foi bem legal. A galera participou bastante. Então, antes de qualquer coisa, já temos dez aí, está crescendo. Já vai lá no seu grupo de aviação. Se for aluno nosso da EAD, já vai lá no grupo. Se for aluno meu, vai lá no grupo de alunos. Inclusive, vamos divulgar. Já espalha aí. Fala, está ao vivo, porque o negócio é só bomba para valer depois que começa ao vivo. Enquanto está aguardando ali, o YouTube não entrega tanto. Mas estamos aqui hoje, nada mais, nada menos, para que vocês, muitos de vocês conheçam. Deixa eu organizar aqui. Vocês conheçam. Quem começou essa história toda aqui atrás? Estou até com fundo aqui personalizado hoje, porque hoje a gente vai trazer o nosso CEO da EAD Aviação. Então, eu sei que muitos de vocês conhecem os instrutores aí, né? Tanto eu, que fico na linha de frente, já está dando certo. Já estamos com 16. Vai para cima aí. Vai compartilhando, curtindo aí. Sei que vocês conhecem a minha ali, conhecem o Trentino, o Led, a Tati, todo mundo que fica na linha de frente, o Romero. Mas, esse cara que fez tudo acontecer, já já a gente traz ele aí para vocês. Só que é o seguinte, fazer um trato aqui. Hoje tem tempo, né? Porque aquele dia a gente estava meio em cima da hora, começou a ficar tarde. Hoje, a Jess tinha voo no outro dia cedo. Então, a gente pode conversar tranquilo aí, sem aquela restrição. Lógico, não vamos deixar tão gigante para não cansar nenhuma das partes, mas vamos... Já estou vendo os comentários aqui, ó. Vamos falar mais tranquilo. Hoje tem bastante coisa para falar. Já já eu trago ele aí. Estou vendo aqui o Givaldo. Boa noite a todos. Boa noite, Givaldo. Anny, boa noite. Antônio, no aguardo. Gleyton, Raíssa. A Raíssa aí. Raíssa está sempre com a gente aí. Antônio Gonçalves, boa. Fran, no aguardo, boa. Boa noite, Diego Jeremias. Olha o Diego aí, que foi aluno nosso também lá dos primórdios lá. Boa noite, comandante. Boa noite, Ney. Sejam bem-vindos todos. Seguinte, deixa eu divulgar isso aqui um pouquinho. Enquanto eu faço daqui, vocês fazem daí. Vamos atualizar esse negócio. E é o seguinte. Aí, ó. Boa, boa. O Harry está mandando ali, ó. O Dantas está chamando para a live. Boa, bora lá, bora lá. Chama essa galera aí e manda nos grupos de aviação geral. Eu vou fazendo daqui também, porque vai ser bem legal. Vai ter muita dica, especialmente para quem está se tornando piloto. Esse cara vai dar umas ideias para vocês aí que vai ser bem interessante. E tirar dúvidas até minhas também. Já já eu conto por quê. Deixa eu só me concentrar, que vocês sabem que quem tem a habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo é a mulher. O homem tem que fazer uma coisa que, enquanto eu estou falando, eu estou com o celular na mão, mas está travado. Tem que concentrar aqui, porque senão não sai. Mas espera aí, deixa eu ver. Aqui tem uma galera também já no Instagram chamando. Tem aqui também. Já já dão uma olhada nos comentários do Instagram. Tem a Amanda, está aqui. Tem a ID, está aqui também. Boa. E deixa eu só mandar isso aqui e a gente já traz o nosso convidado de hoje. Deixa eu já ver também. Eu vou fazer um acordinho aqui com vocês. Vamos aqui. Deixa eu mandar. Vamos deixando a curtida aí para a gente. E... Cadê? Vou pegar isso aqui. E mandar aqui para os nossos... Para os nossos demais grupos aqui. Beleza. Está aqui. Seguinte, galera. Vamos começando. Vamos começando aqui. Deixa eu dar uma organizada. Deixa eu dar uma olhada. Sandro. Boa. Boa noite. Tem uma galera toda aí. Matheus. Boa noite, Dantas. Boa. Já vou perguntar. Quando que sai a turma VIP com financiamento? Segura aí. Segura aí. Quem sabe a gente fala disso aí. Vamos compartilhando a live aí, galera. Vai lá no seu grupo lá. Tem um grupo de aviação. Fala aí. Papo hoje. Vamos focar em planador também. Que esse cara é especialista nisso aí. E não vou me prolongar muito. Seguinte. Hoje eu trouxe aqui para vocês, como eu disse. A Fran já está por ali. Meus preferidos. Boa. Hoje eu trouxe para vocês o nosso CEO da EAD. O Leandro. Que é... Tem uma galera chegando aí. O Leandro que é piloto de avião. Piloto de planador também. A gente tem muita dúvida para tirar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre história e sobre futuros projetos da EAD também. Então, vou parar de me estender. Vamos trazer esse cara para cá. Deixa eu ver aqui. E a gente abre. E... Buenas. Está lá. Salve, comando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Satisfação, comando. Está por aqui. Boa. Galera, então, está aí. Estamos começando a rodar. Esse aí é o nosso boss lá que fez isso aqui tudo acontecer. Muitos, eu acho que até a maioria de vocês, assim, já me conhecem por conta da EAD. Então, a culpa é toda dele aí. Tá? Boa noite, comando. Prazer ter você aí. Hoje a gente vai falar bastante de aviação, da sua carreira, da sua história. Hoje o dia é seu aí, viu? É dia de princesa aí. Então, antes de mais nada, se apresenta pra galera aí, quem não conhece ainda, de onde você veio, quem é você, de onde você saiu, quando é que começou na aviação, que a gente vai se organizando por aqui. Maravilha, cara. Satisfação, cara. Satisfação de estar presente aí, falando contigo aí, falando com essa galera toda aí que é apaixonada por aviação aí. E assim, começando de trás pra frente na EAD, não seria nada, né? Sem profissionais como o comandante Dantas aí, que é o nosso instrutor-chefe hoje na EAD e ele que gerencia toda essa parte toda de conteúdo aí, essa entrega aí sensacional aí, cara. Então, primeiramente, parabéns aí, né? Pelo excelente trabalho que está fazendo aí do outro lado. Então, a gente tem uma gama gigante de alunos sendo aprovados aí, super satisfeitos aí. Mas deixa eu falar, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Leandro Carvalho. Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul, né? E, assim, sou apaixonado por esportes, né? Sempre gostei de aviação desde pequeno. Descobri a instrução também desde que comecei a voar. Quando eu tinha meus 19 para 20 anos, eu trabalhei na Varig. Para quem conhece lá atrás, a aviação da Varig aqui em Porto Alegre. Trabalhei por quatro anos na Varig como agente de reservas internacionais e tal. E, desde então, no aeroporto Salgado Filho, me apaixonei pela aviação. Eu lembro que todo dia eu fazia um turno das nove da manhã às cinco horas da tarde no aeroporto. E, todo dia, às onze da manhã, chegava um MD-11, um cargueiro que vinha da Europa. Vinha um DC-10 também, uns aviões fantásticos. Então, a partir dali, me apaixonei. Naquela época, alguns anos atrás, não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Não tinha tanta facilidade, assim, para se tornar piloto. Eu não tenho ninguém na minha família que é piloto. Então, eu tentei ser piloto na época, nos meus 20 anos. A dificuldade era muito grande, principalmente financeira também. Meus pais, a gente não tinha condições. Então, eu meio que desencanei de ir na aviação, mas nunca fiquei longe. Então, passou cinco anos, eu fui morar fora do Brasil. Eu conheci a aviação lá, fiz a minha banca, estudei, fiz toda a banca do PP lá fora. Comecei com uma bolsa para o PC. E daí, eventualmente, eu acabei voltando para o Brasil, concluí as carteiras aqui. Então, eu voltei para a aviação lá pelos 32 anos que eu retornei para a aviação. Então, hoje o pessoal pergunta se é tarde para começar, se eu sou novo ainda, se eu sou muito velho para começar. Então, eu sou a prova viva aí que nunca é tarde para começar na aviação. Não, e pera aí que agora até rolou um conflito interno aqui comigo. Tu falou que voltou para a aviação com 32 anos. Sim. 32 anos de idade você tinha. Quando você voltou, eu estou com 30. Mas eu estou achando que você é um pouco mais velho comigo. Eu estou achando que você tinha uns 32, 35 agora. É. Quando você está conservado desse jeito, é o quê? É o mate aí do grande, né? É, eu sou de 79, né? Em 1979, cara. Show, não, maravilha. Olha, isso é uma galera... A galera sempre pergunta, inclusive a galera pode ir mandando, quem quiser. Olha, vou pedir até uma força. Eu estou vendo a galera que está sempre com a gente aqui, olha. A Raio, o Freitas chegou por aí, salve comandos, a Maese está por aí. Olha, vai lá e vão mandando aí. Daqui a pouco a gente vai falar do Freitas também, falar mal dele. Aproveitar que ele está aí que a diversão preferida minha é falar mal dele na live. Eu não sei se você está sabendo, mas eu fico na live queimando ele. Fico mandando os alunos tudo para ele. Mas é legal, cara. Tu falou aí de um negócio que eu acho que eu nem sabia. Ou talvez se eu sabia, se tu me contou quando a gente já estava para lá de louco, de tanto tomar pinga. Tu trabalhou na Varing, então. Tu falou que fazia agente de reserva. Isso. O que era esse trampo? Exatamente. Tá. Quando eu iniciei na Varing, na verdade, eu trabalhava numa empresa terceirizada para a Varing, que é aquele cara que pega a mala e coloca dentro do porão do avião. Então, um avião de passageiros, tem dois porões, um na frente e um atrás. E, na época, no Salgado Filho, ele não tinha os braços, né? Tu tinha que caminhar na pista mesmo, no salão ali, né? E para te entrar no avião era uma escada. Então, cara, fazia chuva, fazia sol, estava lá na pista, lá, pegando a mala e colocando e tirando as malas dos passageiros que eu desci. Isso eu fiquei um ano, mais ou menos um ano trabalhando. Então, depois, eu fui convidado para trabalhar para a Varing, no setor de reservas internacionais. O que era isso? Era... Tinha várias agências que mandam carga para fora do Brasil. Sim. Então, tinha... Eu lembro que, na época, tinha voos semanais, por exemplo, Porto Alegre, Guarulhos, Rio e Miami. Então, tinha um DC-10, que tinha lá 50 toneladas reservadas para Porto Alegre. Então, eu conseguia, pelo sistema, eu reservava esses containers, esse espaço de carga para os agentes, né? Que eram os clientes da Varing, né? Então, eu ficava mais no solo, ficava, óbvio, né? No solo, fazia todo o trabalho de reserva para dentro do avião. E, eventualmente, eu ia... Quando chegava o cargueiro, eu ia até o cargueiro, pegava os documentos e conferia os documentos com a alfândega, naquela época ainda. Sim. Era um trabalho bem, bem, muito legal, assim. Muito... Tinha que ter um entendimento bem grande, assim, sobre aeronaves, sobre balanceamento e tal. Mas eu não era do operacional, eu era da parte de reservas mesmo. E esse foi o primeiro contato com a aviação que tu teve ali? Primeiro contato. Primeira... Eu acho que esse trampo, ele ainda existe. Eu acho que hoje é chamado de agente de carga, né? Esse que vai lá e está associado com carregar a aeronave, de fato, carregar para a aeronave, né? Vai ter ali o despachante que distribui o peso, que faz os cálculos, e aí o agente de carga, o agente de rampa, algumas empresas chamam também, que distribui, faz a parte de logística mesmo, né? De embarcar a aeronave, não é isso? Isso. Então, existe o agente de carga, tanto do operacional lá, e o agente que vai reservar o espaço dentro dessa aeronave. E tem o doméstico, que são para voos nacionais, e tem o internacional, que são voos para fora do Brasil. E eu lembro que tinha até carga perecível, a gente mandava... Tinha um voo Porto Alegre-Paris, ele ia toda quarta-feira, então era toda uma... Tinha que reservar... Chegava o caminhão frigorífico, ele tinha duas horas para embarcar a carga, né? Dentro desse... Na época era um MD-11, que ia para Paris. E se a gente está falando de quê? Anos 2000, ali? 2000, é. Então, em 2022. É ali? É. É bom de conta também, eu fiz aqui. É, é isso aí. Nessa época aí, a época que tinha a Varg, a Varg criou a Varg Log, depois, mas era um trabalho muito bacana, assim, cara, muito bacana mesmo, de ser um funcionário da Varg, ter esse conhecimento e estar dentro do... Eu lembro que o escritório onde eu estava, eu tinha uma janela grande, assim, e embaixo era sendo carregado os cargueiros, e a pista do Salgado Filho era no travesso, assim, da minha sala. E, então, enxergava todos os aviões pousar e decolar todo dia. Daí a inspiração já começou. Nossa, e do lado tinha um... Eu lembro que tinha um hangar. A Varg sempre foi muito conceituada pela manutenção, né? Então, tinha os mecânicos da própria Boeing, na época. Então, tinha aviões na época da TAP ainda, que vinham para fazer a manutenção lá em Porto Alegre. Então, eles faziam um monte de teste de motor também nesse espaço que tinha do lado. Então, ele tinha aquela rampa para... Tinha uma rampa que o avião ficava aqui para não... Para o ar da turbina não ir para a pista. Não ser jogado, né? Então, cara, imagina quando tinha peça de motor, era o dia inteiro quase com dor de cabeça. Então, tremia a sala toda. Sim. Mas foi uma época muito bacana, cara. Muito bacana. Eu consegui viajar também pela Varg e tal. Viajar que você fala, você puxou ali que foi para fora do Brasil. Foi já com o objetivo já de aviação ou emendou uma coisa com a outra? Não, não. Até então, nessa época aí que eu procurei a aviação, né? Entrar na aviação, e como eu conhecia pouquíssimas pessoas, né? Assim, de aeroclubes, de escolas, não tinha esse online que a gente tem hoje, né? Não tinha uma pesquisa que eu conseguiria fazer online de escolas. Não tinha informação. Então, na época, eu me lembro que eu fui perguntar para pessoas que eu conhecia sobre como me tornar piloto, qual o primeiro passo, o que eu faço, o que eu faço. E eu lembro que o pessoal meio que me indicou, cara, vai lá numa faculdade e tal, vê como é que funciona e tal. E eu lembro que eu fui para ver para a faculdade, com ciência aeronáutica, algum curso, assim. E era um... Assim, para o meu salário na época, para o meu... Era um negócio impossível de começar. Então, eu pensei, pô, esse negócio não é para mim. Desencanai total. E fui fazer programação. Então, eu fui programado. Virei programador. Então, eu saí da Varig para trabalhar com programação. Porque lá a Varig era muito bacana trabalhar. Era um trabalho muito... Gratificante, assim, né? Mas eu já estava, eu já fiquei algum tempo e o salário não era tão atraente. Era... A única vantagem é que tu poderia viajar uma vez por ano, que era naquelas minhas férias, quase de graça, né? Que eu poderia pegar qualquer voo para qualquer lugar. Pagando, tipo, era 8% da passagem na época. Sim. Como funcionário. Era a única vantagem. Só que como eu ganhava muito pouco, eu não tinha dinheiro para viajar. Então, o benefício... Mesmo em dia na passagem, às vezes não rolava, né? Então, o benefício não me ajudou... Então, eu acabei estudando programação e virei programador, né? Então, os anos depois que eu... Que daí, sim, eu saí. Eu fui morar fora do Brasil. Daí, de lá que eu via uma aviação mais em conta, né? Do que aqui. Lá eu conseguia... Consegui ter acesso à... A aviação. Estudei, fiz as bancas e tal. Comecei a voar. E lá eu consegui fazer... Isso foi onde? Isso foi na Nova Zelândia, onde eu morei. Ah, sim. Então, daí que eu conheci a aviação. Sim. De fato, né? A aviação de instrução. Aí tu foi aluno lá. Isso. Fui aluno lá. E eu voei bastante. Daí eu fiz... Em 2013, eu voltei para cá. Em 2015, eu já estava me formando. Daí voltei, fiz tudo de novo, praticamente. Fiz avião. Daí conheci o planador. Daí apaixonei para o planador. Fui conhecer o planador aqui no... No Aeroclube Albatross, né? E onde acabei sendo instrutor. Fiz o curso de instrutor. Dei bastante instrução. Daí que eu conheci essa... Essa paixão pela instrução. Acabei dando bastante instrução. Formando outros instrutores também. Virei instrutor-chefe da escola. E depois, então, acho que com... Sei lá, já tinha voado já umas... Umas 700, 800 horas de instrução, eu fui virar rebocador. Então, existia uma demanda de rebocador. Daí eu fui puxar os planadores com 180. Então, daí... Rebocador, explica aí para a galera qual é a função. Porque tem uma galera aqui de todo jeito. O rebocador é o cara que puxa o planador lá, né? É, como... Com o planador, ele não tem... Esse planador, né, de instrução, não tem... Tem alguns planadores que tem motor? Deixa eu te fazer uma pausa aqui, comando. Inclusive, de dúvida. Dúvida minha. Agora, pouco que eu visitei vocês aí no Rio Grande do Sul, eu estive lá em Eldorado também. E um dos alunos meus, me apresentando o Aeroclube ali e tal, falou, olha, aquele ali é um planador, mas ele tem um motor. Tem isso de planador com motor? Existe isso aí? Eu falei, se tem motor, não é planador, pô. É. Tem um moto planador, que ele tem um motorzinho atrás. Tem uns que tem até na frente, que eles decolam sozinhos, né? Ele é autônomo para decolar. E ele é elétrico, né? Chega um certo momento, ele desliga e daí fica planando. E tem o Shimango também, que é um... O Shimango, ele é um... Tu olha para ele, ele é um bairro de um avião, né? Quase um Cirrus, assim. Só que ele é a classe, a categoria dele é planador, tá? Então, inclusive, para te voar esse avião, você tem que ter a licença de planador. Mas ele já saiu de linha já, ele não é mais utilizado, não é fabricado. Só experimentar hoje. Mas existe sim, tem o moto planador e tem o planador. Você não sabia, ó. É. Eu desconfiei, eu ia falar, eu estava com essa pergunta para te fazer há um tempo aí. Eu falei, eu vou procurar saber. Inclusive, tem alguns planadores que participam de campeonatos, que eles decolam, né? Eles são autorizados a decolarem com essa hélice na frente ou atrás. E em certo momento, em certa altura do voo, ele desliga, né? Ele recolhe a hélice, a hélice atrás dele, ela recolhe para trás do charuto e fica, obviamente, igual um planador. Então, tem hoje mecanismo para tu ver se o cara ligou a hélice lá em cima ou não, né? Sim. Mas isso é só para ele ser autônomo, para não precisar de um rebocador. Mas dali, o princípio de voo é o mesmo. Mesma coisa. Claro que é. Tá. Daqui a pouco a gente vai falar até mais disso aí. Pessoal, ó, já está dando certo. Estamos com mais de 30 já na nossa live. Vou pedindo para vocês, podem ir mandando as perguntas. Já estou vendo algumas caindo aqui. Eu vi, ó, a Fran está aí, inclusive. Eu vi a Fran postando que tu ia estar um monte de cachorro, gato, em cima de você. Eu falei, acho que ele fugiu desse ambiente aí. Não, porque estou no escritório da EAD aqui. Aí o escritório da EAD. E uma outra pergunta até minha aqui. O escritório da EAD hoje está em Osório, né? Osório está o quê? De Porto Alegre, 80 quilômetros? Isso aí. 80 quilômetros. Uns 40 minutos. Se tiver algum aluno aí de Porto Alegre ou em geral, quiser conhecer, pode ir conhecer o escritório da escola dele. Dá para fazer um café para os alunos aí. É. Com certeza, conhecer a galera aqui seria muito bem-vindo, cara. Pertinho de Porto Alegre aqui. É um pulinho aqui. Então, está aí, os alunos que quiserem ir lá, tomar um café, conhecer a equipe. Está o convite do chefe aí. Deixa eu dar uma olhada. Ah, em especial, galera, acabei nem perguntando. Depois vocês vão me mandando, vão me confirmando se está chegando o áudio legal. Meu, do Leandro, a imagem, se não está travando, qualquer coisa do tipo. Tá? Tem uma pergunta já aqui, ó. Tem uma galera aqui elogiando o Freitas aqui, ó. O Freitas está aí com a gente. Já a gente fala dele também, ó. O Jones, ó. O Jones, na verdade, não foi o Jones. Foi o Jones também. Mas, peraí, que eu vou achar uma outra que eu tinha visto aqui. Foi o... Cadê? O Freitas está ali. Aqui, achei a pergunta da Raíssa aqui, ó. Dentro de toda a sua trajetória, qual foi a situação mais difícil? Boa pergunta aí. Se, de repente, foi com o planador já voando, ou se foi lá no começo. Manda aí. Consegue ver a pergunta por falar nisso? Está conseguindo ver a pergunta? Sim, sim. Está bacana. Fechou. Fechou. A Raíssa aqui perguntou. Até agora. Estender a tela aqui. Boa. Enquanto isso, eu vou procurando aqui mais. Diz de... Eu não tive muito perrengue, não, né, de situações. Teve uma vez, não chegou a ser uma pânica, eu estava no reboque e logo na... Eu estava no reboque de paulistinha 150 HP. É um avião muito bom para rebocar. E estava rebocando atrás um aluno solo. Ele estava solo, estava no planador quero-quero, né, que é uma pessoa só. E logo que o avião... Logo que a gente deslocou do solo, logo que a gente começou a decolar, eu vi a temperatura do cilindro, né, começou a entrar no vermelho. E... Sim. Então, podem ser vários indicativos que pode acontecer isso, mas é num momento muito crítico, né, do planador. Porque tu tem o planador... Para quem não conhece como é que funciona uma operação de planador... Vou fazer com meu celular aqui, ver se eu consigo... Tá aqui... Tá rolando, tá aparecendo. E aqui atrás, ó, que a minha mão aqui é o planador, né, tem uma corda aqui de 70 metros, né, entre os dois. Então, esse cara da frente aqui, ele está puxando, né. Então, no momento que a gente deslocou do solo, e a pista aqui no Eurocube Albatrosa, ela tem mil metros de comprimento. Então, a gente deslocou ali em torno de uns 600 metros, que a gente tinha bastante pista, né. E quando acusou essa temperatura muito alta, a gente já estava já uns 50 metros de altura da pista, cruzando a cabeceira oposta, já. Que é o pior momento para que a gente não tinha como voltar ali, né. O rebocador, ele consegue desligar o planador, consegue desconectar a corda, mas 99,9% ou 100% das vezes é o planador que solta a corda, né. Então, o rebocador, ele volta para a pista, ele desconecta a corda, a corda cai em cima da pista, e depois o rebocador pousa, né. E naquele momento ali, a gente estava a 50 metros de altura, acusou o cilindro lá em cima, a temperatura, e se eu desligasse a corda, o planador ia ter que pousar na frente, ele não conseguiria voltar mais. E eu ia tentar voltar, né. Então, o que que eu, naquele momento ali, é o momento de aqueles 1, 2 segundos, né, que tem que tomar uma decisão. Sim. Como o RPM do avião não baixou, né, que ele deveria baixar os RPM, né, porque alguma coisa está acontecendo, está com o cilindro muito, ou está com falta de óleo, ou alguma coisa está acontecendo que o cilindro está muito aquecido. Então, a tendência é que o RPM caia. Ele não caiu, e a potência continua subindo. Tem alguma coisa errada aqui, mas até então a aeronave está se comportando muito bem. E eu conhecia muito o avião naquela época também, então não identifiquei barulho nenhum. E eu continuei o circuito, entrei na perna do vento, e a gente faz uma... Na operação de planador, a gente tem alguns sinais que a gente consegue dar um para o outro, sem o auxílio de rádio. Sim. Eventualmente o rádio pode falhar também. Então, quando o avião faz um C1, o rebocador faz um C1, é um sinal para o planador desligar. Então, eu fiz o C1, logo que eu entrei na perna do vento, que eu deixei ele numa altura segura para ele voltar para a pista, e eu também voltar para a pista, se desligasse o motor, e ele já estava numa altura boa. Então, eu fiz o C1, como o piloto estava solo, já tinha um pouco de experiência já, ele automaticamente desligou. E eu pusei o aeronave com segurança, ele pousou também. E nós ficamos uns 3, 4 dias para descobrir o que era. Não tinha pano nenhum, o motor estava tudo 100%. E a gente achou uma, numa das, numa das saídas de escapamento, ele estava com uma, mas saindo um pouquinho de ar, e ele estava pegando aquele ar quente bem em cima do sensor do instrumento. Aí o ar de escapamento estava aquecendo o sensor. É. Então, era... E dando uma leitura falsa lá. Exatamente. Então, a gente não estava em pano, tanto que o aeronave estava, se comportou bem. Mas, para encontrar esse problema aí, foi... Mas, assim, foi bem... Naquele momento, se você se assusta, né? Ou se não conhece o aeronave... É, você poderia... Você desliga, pousa na frente, o planor ia ter que pousar também fora. Sim, podia complicar uma situação que nem precisaria, né? Então, foi... Está respondido, Rai. Boa. Deixa eu dar uma olhada aqui, quem mais? Ó, o Freitas está falando aqui, ó. Ó, tem uma galera aqui também, ó. Jonas, chegando por aí. Bom, a gente todo mundo está chegando por agora. Ó, vamos deixar na curtida. Deixa eu dar uma olhada nos números aqui, como é que está. Porque se bater uma... Vamos fazer aqui. Eu estou ali, já já eu conto para vocês. Tem umas coisinhas da EAD, uns bonés e tal. Bora bombar isso aí, que eu sorteio uns negócios já já para vocês. Vocês sabem que aqui é assim. Os caras da live, os alunos, eles fazem o que querem comigo também. Às vezes eu falo, ó, vou sortear a camiseta aqui da EAD. Daqui a pouco eu sortei 10, eu nem vi que eu sortei 10. Ah, mais um, mais um. Daqui a pouco foi 10, aí eu tenho que me virar lá com a logística para encontrar. Mas, ó. E a gente falamos, né? Passou as vezes. É. Temos 30 aqui, ó. Temos 30 na live com a gente. 19 curtidas. Deixa eu atualizar esse número aqui. Vamos compartilhar mais aí, galera. Vamos compartilhar mais aí que tem coisa legal para contar para vocês. Tem novidade. A gente vai falar mais tarde sobre a EAD e sobre os projetos desse ano. Especialmente o Melhores do Ano, que a gente vai premiar o aluno lá com a bolsa. Então, tudo isso ainda hoje, tá? Deixa eu só voltar aqui e atualizar os números para ver se vocês estão merecendo isso aqui mesmo. Ó, que boa. Chegou. Atualizou aqui. Atualizou. 24 curtidas. Beleza? Melhorou aqui. Deixa eu pegar o chat. Chat ao vivo. Bora lá, bora lá. Então, respondemos aqui a Rai. O Lucas falou que fez a banca de planador um dia desse. A banca está na mão. Só falta voar. Então, está aí. Quando voar, já vai voar com o chefe lá também. O Freitas, que é nosso segundo em comando lá na operação dos grupos. Fica o dia inteiro lá. Outro dia eu falei, vai dormir, moço. Ele lá, domingo, 3 horas da manhã, atendendo a aluna. Falei, pelo amor de Deus. Vai tomar um negócio aí. Estou te mandando um iFood aí. Lucas, é o novo queridinho da galera aí, né? Putz, total. Só vejo falar dele lá, cara. É isso aí. Boa. Está fazendo um trabalho excelente com a gente aí também. Tem uma galera chegando aqui. Jefferson Santana, boa noite. Amanda Oliveira está sempre com a gente aí também, boa. Esse pessoal está todo na alabasse, né? A nossa live hoje está concorrendo com a alabasse. Está todo mundo lá, tá? O Trentini está lá, o Carleto está lá, a Tati, o Led, a galera toda. E está rolando agora. Esse pessoal estava lá. Inclusive, a Amanda, que é aluna nossa, estava lá me mandando uns reportes de lá em tempo real também. Falei, acho a galera da EAD aí que está todo mundo por aí. Então, depois esse pessoal com certeza vai vir ver a gente. Boa noite aqui do Aeroclube Albatrosa. Tiago, Tiago Moreno, boa. Os melhores. Valeu, Amanda. Olha só, boa. Excelente pergunta, já que a gente puxou para o tópico de planador. Já, já eu falo dela. Deixa eu só falar um negocinho aqui antes que eu esqueça. Você já falou ali um pouquinho da sua história. Você falou, então, que hoje você tem mais experiência de planador do que de avião? E dá para intermediar isso aí? Ou... Você conta para a gente, basicamente, quais são as diferenças aí de um para o outro? A diferença principal, exceto, claro, a ausência do grupo motopropulsor ali. Às vezes, né? Porque agora até descobri que às vezes pode ter também, mas enfim. Sim. Olha, comando, assim, por experiência, eu acredito que eu tenho... São praticamente, acho que iguais, cara. Eu voei bastante os dois, né? Gostei muito também do voo de reboque, né? O voo de rebocador. É um voo que tu aprende bastante também, porque tu está levando... Está levando duas pessoas atrás, né? Na operação de planadores do Albatros lá com o Blamick, né? Então, em torno de uns 800 quilos, né? Com dois a bordo. Então, tu aprende muito a conhecer a condição atmosférica, né? Tu respeita muito a pressão, né? Pressão baixa, pressão alta. Em vários momentos, né? Tu tem que tomar uma decisão. Numa operação... Uma curiosidade, numa operação de planadores, né? O instrutor do planador tem que ter um conhecimento muito bom de metodologia, de pressão, da capacidade de efetuar aquele voo naquele momento, mas é o rebocador que tem a última palavra, né? Se vamos decolar ou não, né? Então, tem o fator da pista, a gente está aqui no sul, aqui em Osório, a gente está quase nível do mar. Então, é bem... Mesmo assim, tem situações que a gente não... Taca voque, por exemplo, e a gente não decola, porque a pressão, sei lá, está 1.008, por exemplo. Então, é o rebocador com mais duas pessoas atrás, se tiver 0,1% de dúvida ou de risco naquela decolagem, naquele minuto, a gente não decola. Então, isso falando do rebocador, né? A gente dá essa carga maior. Então, principalmente para quem é, quem quer voar, não principalmente, mas também para quem quer voar agrícola depois, essa operação de planador, ela te dá uma... Ela te dá, assim, um algo a mais, né? Ela já te dá essa experiência, porque lá no agrícola, lá, quando for decolar no Ipanema, lá, no EFREC, lá, com 800, 600 litros, lá, de insumo, né? Vai ser praticamente uma decolagem aí, rebocando alguém, só que tu vai estar... Exatamente. Um peso a mais, né? Peso a mais de fabricação daquela aeronave. Então, a operação, ela fica um pouquinho semelhante. Então, essa é a parte bacana do reboque. Do rebocador. Agora, o planador, eu acho que eu devo ter isso. Eu botei na minha CIV, eu parei de botar na minha CIV de papel, no reboque número mil. Eu fiz mil reboques e... Caramba! E cada... Ficando só, abrindo um parêntezinho, cada reboque, mais ou menos o que é de tempo de voo? Uns 15 minutos? Uns 15 minutos, sabe? Então, tu voa bastante, né? Bastante voos, bastante decolagem. Mas eu acredito que eu devo ter, assim, umas 800, 900 horas de cada um, no total. E planador também, planador, eu me apaixonei, né? Também voei bastante planador, bastante destrução também, foi bastante solo. Acabei fazendo um recorde em 2016 de planador. Mas, assim, respondendo a pergunta, eu sou apaixonado pelos dois. Boa! Vamos puxar até uma pernadinha pra isso aí. Esse recorde aí, como é que foi? Fala desse recorde aí, que história foi essa de mais tempo voando? E como é que foi essa experiência aí? E por quê? Por que você tirou, você já tava confortável a um ponto de falar, vou quebrar um recorde aqui, porque sou eu. Não, esse recorde foi em 2016, eu já era instrutor de planador. E eu lembro que aqui em Osório, ele é muito propício devido às montanhas que tem aqui, né? Então, é um dos lugares, o único lugar no Brasil que você consegue ficar bastante tempo voando, devido à condição meteorológica. Então, sempre, só naqueles churrascos de aeroclube, a galera começou a falar de um recorde que foi feito em 1954, de 11 horas e 47 minutos, que foi feito aqui no aeroclube Albatros. E eu já era instrutor, já tava, já dava bastante instrução. E comecei a, comecei a, eu sempre estudava muito, né? Principalmente meteorologia, as condições. E eu comecei a acompanhar muito o histórico da meteorologia do local, né? E daí, fiz um voo de, primeiro, 3 horas, depois 5 horas, daí fiz um voo de 7, até fazer um voo de 9 horas. 9 horas, decolei 10 horas da manhã, fui posar a tardinha, né? Poxa, é possível bater esse recorde, cara, de 11 horas, né? Então, a partir dali, eu comecei a, todos os dias, eu, né, tava controlando a meteorologia. E daí, até que um dia, ó, foi num domingo ainda, ó, hoje vai, tem condições pra ficar mais de 11 horas. Então, eu acordei às 4 horas da manhã, analisei a biruta, tava realmente, a condição, né, bateu com a previsão. E daí, então, liguei pro rebocador, pra mais duas pessoas, pra ajudar a abrir o hangar. E no primeiro nascer, no primeiro raio de sol, a gente tá decolando. Então, só que um dia antes, então, me preparei, né, fui dormir cedo, né, fiz dois sanduíches, levei... E dormia ali, conseguiu dormir com a ansiedade ali de fazer o feito, ou não? Assim, não, foi tranquilo, porque, assim, eu não tava com aquela, subindo pra, né, eu sou obrigado a bater o recorde, quero bater. Era uma coisa, era uma coisa, se eu conseguisse, tava tudo certo. Se não, também, eu ia tentar um outro dia, né, foi uma coisa bem casual, assim, né, não era uma... Não era um objetivo meu, né, mas eu tinha aquela missão de, pô, se eu conseguir, eu acho que eu tenho condições físicas, né, e técnicas pra fazer, então, se a meteorologia me ajudar, eu vou fazer, né? Essa que foi a ideia. E é um voo, como eu já tinha feito as nove horas, eu notei que é um voo bem psicológico, né? Porque, hoje, eu acho que, que se a pessoa hoje consegue voar duas, três horas de planador, ela consegue ficar nove, dez horas também, né? Vai depender, e só tem condições técnicas, né, como piloto. Sim, sim, entendi. Só que você vai depender da meteorologia, né? A meteorologia, naquele período, vai ter que te manter no ar, né? Aham. E como é que eu me mantenho no ar, como é que você fica mais de, sei lá, três horas voando, né? Então, é o voo de colina, né, que bate... Pô, quem é aluno da EAD tem aquela aula lá, né, de colina. Ah, exatamente, eu ia falar isso, explica aí pra galera aí, como é que é, pra quem não entende, porque tem uma galera aqui que não entende como é que é o voo do planador, como é que um negócio sem motor voa por nove horas? Tem até uma pergunta aqui do Manuel, ali, se é possível voar planador à noite, né? Exato. Não, não é proibido, né? Ele é um voo visual, então você não pode... Tinha antigamente, o pessoal no Chile fazia voos nas cordilheiras lá e tal, faziam à noite, mas com autorização e tudo, mas é um voo totalmente visual. Colina, né, como é que funciona a montanha? Deixa eu botar minha mão aqui, que eu tenho a metade da câmera aqui só. Então, aqui a gente tem uma... Ah, deixa eu te abrir aqui, deixa eu colocar aqui, vai lá, pode ficar à vontade aí, tá contigo. Opa, tá bom, aqui a gente tem uma montanha, né? Então, a gente tá com a montanha aqui, então o vento, o que acontece? O vento bate nessa pedra, né, na montanha, e o vento ele faz isso aqui, ó, ele volta pra cá, tá? Nesse ângulo aqui do vento que ele faz, ele faz isso aqui e daí turbilhona pra cá, tá? No momento que ele passa, faz esse ângulo aqui, ó, é nesse ângulo aqui que o planador vai voar, tá? Então, se essa montanha aqui tem, sei lá, 500 metros de altura, dependendo da inclinação, tá? E da velocidade do vento, ela pode fazer isso aqui, ó, tá? Lá em cima, né, então o planador pode ficar voando aqui e a montanha tá aqui, tá? Nesse ângulo aqui, nunca passar pra cá, porque aqui também pode ter turbulência. Então, é a força da aerodinâmica, o planador ele tá voando, por isso que o planador ele tem uma... a asa dele é mais... a aerodinâmica dele, né, a envergadura dela é maior que o avião, né? Esse planador que eu voei, ele tinha 16 metros de asa, né, de envergadura. Por exemplo, o aeroboeiro e o César 152, eles vão ter 8 metros, né, um avião de instrução. Esse planador ele tem 16.2, tem alguns planadores que são maiores ainda, tem até 24 metros de asa. Então, essa envergadura da asa, né, que faz com a aerodinâmica, né, com a pressão, né, a pressão aqui vai ser maior e vai fazer isso aqui com o planador. Então, ele bate aqui, né, o vento faz isso aqui, né, e aqui que cria esse colchão de ar aqui. Então, é nessa região aqui que os planadores, eles não descem, então eles ganham altura. E chega um momento que o vento faz isso aqui e o planador fica voando aqui. Então, foi assim que eu fiquei, fiquei às 13 horas e é assim que é um voo de colina. Mas tu fica sempre, então, circulando esse mesmo lugar? Não chega a circular, porque essa montanha, ela pode ser por quilômetros. Ah, entendi. O relevo em si, né? Isso. Aqui nós temos 8 quilômetros de relevo, né, que com o ângulo do vento naquele dia específico, ele começou de manhã, 6 horas, 6 e meia da manhã, ele começou curtinho, assim, uns 500 metros. Então, eu ficava assim, ó, fazendo um 8, né, ia lá e voltava. E conforme o vento foi aumentando, durante o dia, começou, esse espaço de montanha, né, de relevo, começou a aumentar. Então, pelo meio-dia, 11 e meia, eu já estava percorrendo já quase os 8 quilômetros de... De... De área ali. Puta, bem legal isso aí. E é um voo, só que no começo, ficou um voo bem cansativo, né? Porque era um... É isso que eu ia falar, é que entra também um pouco do psicológico, né? Porque aí tu começa a fazer isso pra lá e pra cá, e às vezes a gente tá... Começa a ficar um... Igual tu tá na estrada, talvez. Tu fica na estrada, aquela mesma coisa o tempo todo, tu começa a querer... Saída fora, dar uma acelerada, dar uma parada pra alguma coisa, alguma coisa pra diferenciar. E é o psicológico bastante. Você ficar nove horas ali, deve ser... E aí, como é que... O que que rolou? Levou uns... Um sanduíche a bordo ali? Água nem pode, porque senão depois, como é que vai no banheiro? Como é que gerencia essa parte aí? É. Eu levei duas garrafinhas d'água, né? Levei um sanduíche, levei alguns biscoitos também, pra... Né? Pra ter um açúcar ali e tal. Mas acabei nem... Nem te dar tanta fome assim, né? Comi pouco. Bebe água ao extremo, né? Bebe só pra não... Não ficar com sede mesmo. Esse planador em específico, né? Pô, como é que a gente vai no banheiro, né? Pô, deu vontade de urinar. O que que vai fazer? Esse planador em específico que eu subi foi um... Foi um Janter 2, né? Que é um planador de alta performance também, um planador muito bom. Ele... Embaixo do assento dele, ele tem um recipiente que tu consegue urinar ali dentro e ele sai lá embaixo. Ele sai pelo trem de pouso. Então, facilita aí pra te beber um pouco de água. E a questão do psicológico... O que que tu faz pra... Porque o barulho é um voo muito solo, né? Um voo muito sozinho, né? Sim. Então, eu levei meu celular, sem internet, sem nada, pra não gastar bateria. Escutava alguma música. A Fran tava lá embaixo, né? De vez em quando a gente se ligava. E aí, como é que tá? Tudo certo? Pra acordar um pouco. Sim. E... Essa questão ainda do sono, né? Na estrada o sono é super pertinente. Então, voando por horas também deve ter batido, né? Um cansaço. Sim, é um total... E você cochilar um pouquinho, porque o barulho fica só aquele barulho do vento, né? Passando. E às vezes tu quer dar... Que nem... Igual a direção, né? Tu quer dar uma cochiladinha, porque tu já tá fazendo o mesmo percurso, né? O mesmo voo... O mesmo ambiente, né? Mesmo as lagoas, os mesmos lagos, a montanha tá ali o dia inteiro, né? Então, aquela vontade... A primeira hora já cansou daquele visual ali. É. Então, tem que subir, né? Pensando na próxima hora e não no final do dia, né? Senão tu pousa. E depois, assim, curiosidade depois disso, Como eu era instrutor do Aeroclube, A gente aplicou algumas normas, assim, Pro pessoal não tentar fazer esse voo na logo de... Porque eu vi, assim, pela experiência que eu já tinha, Esse é um voo muito perigoso de fazer, né? Pra quem não tem uma certa experiência. Então, a gente não deixava o pessoal subir. Pra quem não tivesse mais de três horas, por exemplo, de permanência, Ele não poderia fazer um voo de cinco horas, né? Ele deveria tecer. E, realmente, eu hoje, pela FAI, né? Que é a Associação Internacional, Ela não permite... Ela não reconhece mais nenhum voo acima de cinco horas de permanência. Porque o pessoal... É, o pessoal começou a fazer... Não depois desse recorde, mas eu fiquei sabendo que antes, inclusive, O pessoal tentava fazer, bater esses recordes internacionalmente, Principalmente no Chile, na Argentina, na Europa, muito frequente. Sim. O piloto, ele dormia com fadiga e acabava caindo pra uma vã. Putz. Por não ter essa... Essa vivência antes, né? Sim. Ah, é, não... De fato... E aí, depois, isso aí... Você fez esse voo e... Esse voo teve quanto tempo? Qual foi o tempo de voo? Foram 13 horas e 18 minutos. O dia anterior era um dia 11h47. Era 11h47. Tá, então, tô fazendo aqui... Então, bateu ali por 1h31, esse voo. E, depois disso aí, não se aventurou mais pra fazer uns voos, Um estado da zona, assim... É, o... Isso foi dia 18 de novembro. Então, em dezembro, ali, já tem o dia mais longo do ano, né? Então, tinha mais 30 dias pra fazer mais tempo, né? Mas acabou que, pelo menos naquele período que eu tava voando bastante explorador, Não deu uma condição, assim, né? Aham. De tanto tempo, assim, né? Entendi. E eu lembro que eu posei, eu lembro que eu posei, né? Posei, assim, eu tava muito calculando... Eu não podia passar o tempo, Porque uma coisa é o tempo de luz do sol, né? Sim. E, pra quem não sabe, né? Todos os dias, né? A gente tem um horário inicial e final pra... Tá comigo aí, comando? Deu uma travada aqui. Deu uma travada aqui. Pera aí, tá me ouvindo aí, comando? Tá me ouvindo aí, comando? Pera aí que eu... Perdi aqui, perdi aqui um... Perdi o sinal. Não sei se foi o seu ouvindo. Eu tô te vendo, mexer e tudo, mas não tô te ouvindo. Ah, agora acho que... Agora foi. Foi aí, alguma coisa aí? Não, acho que deu uma travada aí, mas voltou agora, acho. Voltou. Tá tudo certo? Pode ser aqui também, que eu tô aqui no Nortizão, a internet também é uma das melhores, não. Qualquer coisa eu coloco 4G aqui. Mas aí, concluindo então, depois disso aí, tu não se aventurou mais? Não. Não, depois... Claro, continuei voando, né? Mas não deu nem um dia propício, né? Pra um tamanho desse voo. E eu lembro que depois vários alunos conseguiram fazer... Meio que encorajou, assim, a galera do voo, né? Explanador. Sim. A fazer... Todo mundo viu que, pô, é possível fazer isso aí. Então, eu lembro que o pessoal começou a fazer voo de 5 horas, 7 horas. Foi bacana, foi muito bacana mesmo. Deu uma inspirada na galera, né? Ah, em todo mundo. Eu lembro quando eu pousei, eu tava sempre controlando o horário da ANAC, né? Pra, tipo, pra pousar, né? Às vezes, mesmo, tem luz do sol ainda, mas o horário, né? Pela legislação, a gente tem que pousar. E eu pousei exatamente no minuto mesmo. Tava lá, a Fran lá embaixo, mais uma galera já esperando com festa já. E eu tava, assim, eu fisicamente, né? Psicologicamente, tava super bem. E daí eu vi que eu tava bem preparado pro voo, né? Sim. Hoje, se desse uma condição pra fazer esse voo, né? De, sei lá, de 10 horas, sei lá, 13 horas, eu não faria, né? Eu faria um voo mais curto, né? Me prepararia de novo psicologicamente pra subir. Sim. Tem que ter muita responsabilidade pra fazer um voo desse. Pra tudo, né? Na aviação até. É, boa. Bom, vamos pra encerrar esse papo do planador. E passar, porque a gente vai conversando de aviação, nem vê. Mas eu tamo com uma hora de live aqui já. Então, deixa eu só... Tentando muito prazo mesmo. Eu tinha só... Ó, eu tinha só separado mais uma que combina até com o que o Marivanildo mandou. Ele falou, eu sou doido pra ir pro abatroso voador. Tu recomenda? O que que... Tu acha que é válido conseguir comentar também um pouquinho de... Quantas vantagens do planador, se tu pudesse indicar, e... E até legalmente falando, voar pro planador ajuda o piloto de avião em que aspecto? Aproveitando que nós estamos com 36, batendo... Que boa. Tá, vamos lá. Assim, sou super suspeito, mas super recomendo o planador, né? Tanto pra... Eu praticamente, né? Comecei no planador e fui pra instrução. Assim, te dá uma... Um entendimento muito bom, né? Do que que é o voar, né? Voar sem o... Sem o motor, né? Sem a aerodinâmica. O planejamento do piloto, ele muda bastante. Quando eu entrei pro avião de novo, eu tive uma outra visão, assim, de planejamento, né? De chegar no aeródromo. Eu me tornei um piloto um pouco mais... Talvez mais calmo, também. Porque... E talvez mais seguro, né? Qualquer... Alguma pane que eu tivesse, qualquer coisa... Eu sempre tava, né? Olhando dois minutinhos pra frente. Ah, vou pousar ali, vou pousar lá e tal. Então, o planador, ele ajuda bastante. Ajuda bastante mesmo. E essa operação de planador, né? Tu acaba aprendendo muito com a operação de planador. E tu acaba respeitando bastante a meteorologia. Sim. Então, a gente acaba olhando bem a impressão, né? Às vezes o vento na superfície tá diferente que o vento lá em cima. E no planador, tu consegue sentir isso sem equipamento nenhum, né? Tu consegue sentir no que ele tá te falando. O Jonas aqui perguntou se pode ser feito planador antes do PC. Sim, com certeza. Inclusive, você consegue até abater horas do PC. Então, no PP também você consegue abater. São 10 horas, né? Do PP. Fazendo planador. E do PC também, se não me engano, são 30 horas que tu consegue abater. Tendo essas 30 horas solo. Então, super recomendável. Tem bastante gente... Eu lembro que tinha bastante alunos que faziam... Fizeram planador depois do avião. E... Ajudou bastante. E ajudou bastante. Tem gente que fez antes também do avião. Mas super recomendo. E o aeroclube ali, o Albatroso ali, ele é uma referência aí de planadores, né? Boa. Tem uma galera aí suspeita a falar também. Tem uma galera do Albatroso dando um salve aí na live. O Paulo agora. O Paulo Giovanni tá por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui pra gente... Pra gente... Tirar. Antes da gente mudar de assunto, para a... Então, tô vendo ali a galera pedindo... Bruno, Eduardo tá ali. Boa. Tem a galera pedindo o boné que eu falei. Agora eles vão me colocar contra a parede até eu sortear esse boné. Se não, eles não me deixam em paz. Aqui, deixa eu ver o que é mais. Aeroclube em peso. Boa. Boa noite, comando. Boa, Aldair. O próprio Lucas Freitas tá falando. Vou botar na tela. Fala um pouco sobre a razão de planeio dos planadores. Eles têm uma razão maior que os aviões? Tive que me dar isso com uma dúvida minha. Que eu acabei voando ali aquela vez também. Sim. Tem um planador ali, em pé na aviação e tem um planador em quilômetro, em metro? Como é que é isso aí? Isso, o planador é quilômetros por hora, né? E é em metros, metros por segundo. Ele tem uma razão maior, sim, do que os aviões, né? Porque o avião é mais pesado, né? Que o planador. Por exemplo, os aviões, normalmente os de instrução, tá? Que tem o... Hoje no Brasil é mais o Iapecã, que é um planador brasileiro. E exclusivamente aqui no Albatross tem Blanix, né? Que é um Blanix, que é um planador tcheco, né? Ele é um planador importado. A razão de planeio dele é 28 para 1. Então, o que que é isso, né? A cada 28 metros que esse planador avança, né? Ele desce 1 metro. Então, a gente chama de 1 para 28, né? Se eu não me engano, o aeroboeiro, né? Dependendo do peso de manual dele, ele tem 8 para 1. Ele desce 8, ele desce 1, né? E avança só o 1. Então, o planador, ele vai avançar mais e vai... E tem uma razão muito maior, né? De avançar em relação à razão vertical, à velocidade vertical. Boa. Tem assim... Tem muito, de 8 para 28. 28 para 1, né? Bastante. 3 vezes mais. É, 3, é. Tem planadores, né? Alguns europeus que estão voando hoje que tem... Chega a 42 para 1. É um absurdo, né? Opa. Bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma. Comando, deixa eu só um minuto que eu vou... E todo o pessoal aí também. Tá com tempo aí, Comando? Tô te abusando aí. Claro. Não, a aviação a gente fica aqui até... Vai, até mais tarde. Só faltou o churras. Deixa eu... Toda hora o programa tá me acusando que a minha internet tá ruim. É por isso que eu tô travando um pouco pro 4G aqui. Talvez nessa transferência dê uma quedinha. Mas vamos ver. Tá. Foi. Aí, ó. Deu a quedinha que eu falei e voltou. Tá me ouvindo bem aí, Comando? Me escuta? Voltou. Acho que agora eu tô no 4G. Vamos ver se melhora aqui. Se ele para de me acusar aqui. Beleza. Então, vamos aproveitar, então, que a gente virou essa primeira hora. E vamos pra essa segunda hora. Falar de EAD aviação. Então, daí tu me fala, pra começo de conversa, de onde saiu essa ideia? E onde é que você tava? O que que passou na cabeça? O que que aconteceu? O que que você tava pensando? Que falou, vou abrir uma empresa, então. Vamos lá. Então, foi nessa época, né? De... Que eu tava indo no Neuroclube, tava dando instrução. E eu tava dando instrução... Eu tava voando no reboque, né? E dando instrução também. E daí eu dava instrução na sala de aula. Todo curso do PP e alguma coisa do PC, eu dava dentro da sala de aula. Então, e eu, como eu vim da fase... Eu era programador antes. Então, eu... Eu já conhecia um pouco, né? De programação e tal. E eu notei que o ano eu ia dar a mesma coisa, a mesma aula, né? Pra aquela turma ali. E como a gente não conseguia também reunir muita gente numa turma, porque... Na época, eram turmas pequenas. E às vezes ficava seis meses dentro da sala de aula com os alunos. E... E eu disse, cara, nesse negócio aqui, a gente tem que criar um negócio mais eficiente. Vamos botar todo esse conhecimento aí. Pra mais pessoas terem acesso. Né? E não só aqui na região, né? Vamos abrir isso aí. Sim. Então... Eu meio que parei tudo um pouco. Reservei cinco meses quase da minha vida. Me dediquei 100% pra pegar esse conteúdo que eu dava dentro da sala de aula. E... E colocar isso de forma online que mais pessoas, não só aquelas pessoas dentro da sala de aula. Mais pessoas que conseguissem acessar aquele material. E torcer pra esse pessoal entender, né? O que tava... A metodologia de ensino. E, cara, pode dar certo, porque... É o conteúdo, né? O conteúdo é o mesmo e as pessoas vão ter a possibilidade de assistir mais vezes a mesma aula. Porque tinha alunos... Tinha alunos que não conseguiam ir, porque a galera trabalhava de dia. Ali tava cansada de noite, não conseguia assistir as aulas direito e tal. Sim. Então, foi uma aposta, assim, de... Então, depois desses quatro, cinco meses... É... Consegui, né? Botar o curso no ar, a plataforma no ar. As pessoas começaram a acessar, começaram a gostar. Então, daí, logo em seguida, te conheci também, né? Logo que o curso... Isso foi em que ano? Isso foi em 2018 que você teve? 2019? 2018? 2018. Sim. Foi isso, em novembro de 2018 que foi pro ar. E essa... Conta pra galera aí, que tem uma galera... Agora você tá falando com o público aí, porque eu acho que a maioria aí ou é aluno nosso de alguma coisa. E antes, porque todo mundo ali teve o contato principal comigo ali, vai por mais tempo. Mas, e antes ali, como é que eram essas aulas? De onde você teve que estudar? Eu imagino, provavelmente, pra pensar em que plataforma ia usar? Como é que coloca um curso no ar? Enfim, como é que foi essa parte aí? Ah, sim, pra desenvolver um... Pegar um material e colocar o curso no ar, que você diz, né? Uhum. É. Olha, foi um desafio, assim... Eu conhecia já de programação, né? Isso me facilitou um pouco a parte de pesquisa. Ajuda bastante, né? Isso. Mas a primeira coisa que eu decidi é que... Nossa, se eu for programar um negócio, uma plataforma, né? De estudos com segurança, com... Poder ter um plano de assinaturas, né? Como é que a pessoa ia fazer pra acessar? Pra essas aulas também não vazarem pela internet e tal? Ia levar, no mínimo, um ano pra desenvolver, né? Sim. E na época, na época, eu lembro que eu fiquei uns 30 dias procurando plataforma, não conhecia nada, não conhecia ninguém que fazia isso. E eu fui, pesquisei, pesquisei, não tinha um real no bolso de orçamento pra fazer nada. A cara do empreendedor brasileiro, se expõe. E, então, encontrei a... Por um acaso, encontrei a plataforma Hotmart, que ela te proporciona isso. Que tu faz, que tu integre todo o teu curso sem custo nenhum. Então, acreditei na época que eu achei a plataforma, testei bastante, ela muito segura. Uma das... Na época, era uma das melhores da América Latina, que ainda é hoje, né? Ou quase da Europa também. E, então, achei a plataforma, peguei o conhecimento, botei nesses quatro meses tudo lá dentro da plataforma. E tinha que fazer uma maneira de fazer que esse curso fosse conhecido pelas outras pessoas, né? Sim. Outro desafio, né? Outro desafio. Pô, vou ter que estudar. Porque eu acreditava muito no curso, né? Cara, eu sei que esse... O curso é bom, cara. Isso eu tenho certeza. Porque é um negócio que eu... Que eu compraria na época, sabe? Ainda hoje, né? É um negócio que eu gostaria que fosse pra mim o conteúdo que eu tava fazendo. Então, pô, o negócio é bom, só que eu preciso que essas pessoas fiquem sabendo disso. Uma curiosidade. Então, o curso ficou pronto, né? E eu, cara, como é que a gente vai ficar sabendo que esse curso existe? Eu fui... Daí eu tava aqui em Osora. Contratei um cara pra fazer um vídeo, né? Pra fazer uma filmagem, pra mostrar o curso. Pra mim aprender marketing de alguma maneira. E publicar esse vídeo, né? Fazer uma campanha. Daí eu lembro que na época o cara, ele... Essa... Esse... O pessoal me cobrou 500 reais pra fazer o vídeo. Daí eu lembro que eu falei pra... Falei pra Fran assim, Fran, conseguiu o cara pra fazer o vídeo. O cara vai fazer o vídeo lá, vai entregar daqui 15 dias. E ele cobrou 500 reais. E eu olhou... Nossa, vai conseguir fazer o vídeo de... Pô, que massa! E como é que tu vai pagar esse cara? De que jeito tu vai pagar? Eu acho que eu tinha um... Eu tinha dinheiro pra pagar o vídeo, né? Ela disse, não, não sei. Vou dar um jeito e vou pagar ele, mas esse vídeo... A gente precisa muito, precisa muito desse vídeo. Porque o curso é bom, o curso... Ele merece um vídeo bom, né? Sim. Acreditando total ali no curso, desde o início. 100%, é. Então saiu o vídeo, o vídeo ficou realmente bom pra caramba. É um vídeo que às vezes até a gente usa hoje ainda. Conseguiu dinheiro pra pagar o cara. Eu acho que eu lembro desse vídeo. Eu lembro desse vídeo. Então, aí... Então foi... Claro que não tinha a escala que a gente tem hoje, obviamente, mas... Eu lembro que o primeiro aluno comprou, adquiriu o curso. E eu liguei pra ele. Pra ver se ele tinha conseguido acessar a plataforma, o que ele tava achando. E ele falou, pô, tô... Tô gostando demais do curso. O curso é... Tô estudando aqui, vou fazer a banca tal dia. Então eu fiquei acompanhando esse aluno, né? E ele passou na banca depois. E aí... E aí eu acho que a gente foi... Aí a história, né? A gente veio de degrauzinho em degrauzinho até... Nessa época, o primeiro instrutor era o Eduardo Romero. Não. O Romero não conhecia o curso também. Era só você ainda. Isso. Tinha um... Tinha um instrutor do Rio de Janeiro, que ele ficou uns... Eu peguei algumas aulas dele, né? Que eu gostei das aulas de meteorologia dele. Eu peguei umas aulas dele. Mas como ele era uma pessoa muito comprometida, eu... Cara... Quem quiser entrar na EAD tem que ser uma pessoa comprometida e acreditar em tudo, né? Então logo... Estava naquela fase ainda de acreditar no projeto, né? Total. É. Isso. É. Então eu não vi tanto comprometimento e acabei desligando ele e tal. E depois, eu lembro que eu assistia... Olha o Lucas falou que ele comprou através desse vídeo aí. Bacana. Eu lembro que eu assistia o Tudo Nivelado. Ele soltava os vídeos dele no domingo de manhã. Às 11 horas da manhã. E daí um dia a gente estava olhando o vídeo lá. Por acaso, né? Soltou o vídeo lá. E daí o cara me ligou. Não. Me mandou uma mensagem. Se ele podia divulgar o curso da EAD e tal. E eu olhei a foto de perfil. Esse cara aqui, eu acho que é o Romero, cara. O Eduardo Romero, cara. Que estava olhando o vídeo do cara agora. Sim. Agora pouco. E daí ele me ligou. A gente conversou um pouco. Daí ele falou assim... Cara, me... Me manda um login, uma senha pra mim dar uma olhada aqui. Porque tem muita gente que me... Que pede indicação de cursos, né? E eu não indico ninguém. Eu não... Eu não... Eu não... Não tenho a confiança de indicar. É. Eu tenho assim... Eu... Muita gente. Todos os anos o pessoal me pergunta. E, cara. Eu não vou... Não vou... Não vou indicar ninguém que eu não tenha credibilidade. Sim. Daí eu mandei um usuário, uma senha pra ele. Ele acessou o curso. No mesmo dia ele me ligou de volta. Cara, estou super dentro. O que eu faço aí pra gente te indicar? Me manda aí. Ele que procurou, então. Isso. Ele que vem atrás. Legal. Legal, senhor. E está junto com a gente aí, até hoje aí. Está com a gente até hoje. Fazendo bastante coisa. Boa. Olha só. Todo o pessoal agora começou a elogiar aí, mas... Ó, como a gente já está aqui há mais de uma hora, pra não ficar super cansativo pra todo mundo, vamos então. Eu sei que o papo de aviação aqui não para, mas vamos começar a direcionar então pro futuro aí. Tu consegue falar algum projeto? Agora há pouco. Lá no comecinho eu tinha visto uma pergunta. Enquanto eu vou procurando ela, vê se tu consegue ver o que esse aluno falou. Paulo Ricardo, comecei o curso da EAD aviação com o piloto privado plano Flex. Eu posso concorrer à Bolsa das Horas de Voo? Ah, Paulo. A Bolsa, ela sempre vale pro ano que você entrou no curso, né? Tem que ver qual ano que você começou. Daqui a pouquinho a gente pode até falar sobre a Bolsa, né? E sobre o MDA, né? Que são os melhores do mundo. Melhores do ano, desculpa. Mas a Bolsa, são duas Bolsas, né? A Bolsa de 100%. Então, pra todo aluno da EAD, tá? Indiferente. Todo aluno que tem o curso vitalício, né? Que não for a assinatura. Concorre a Bolsa pra quem gabaritar. Essa é uma Bolsa que tá valendo. Agora, os melhores do ano é pra aquele aluno que comprou nesse ano de 2022. A partir desse ano, né? Ó, já emendando, achei a pergunta. Era essa, ó. Quais são os planos pro restinho de ano da EAD aviação civil? Primeira coisa, só pra encerrar ali. Então, a EAD nasceu ali em 2018. Hoje nós estamos em 2022. Estamos quase com quatro anos aí. Né? E... Então, deu certo e continua dando certo. Se eu tô... Se eu tô... Se eu tô entendendo bem, a ideia é continuar expandindo. E a gente tem vários projetos aqui, até em off aqui, que a gente deixa pra contar pra vocês depois. Mas, o que que você consegue adiantar aí, já falando desse prêmio do MDA, do Melhores do Ano, e qual que foi a ideia, e, enfim, respondendo ao Jones aí, quais são os planos pro restinho de ano, que já estamos aí no reta final, praticamente? Sim. Vamos lá. Então, o que que vai ser o MDA? Da onde surgiu a ideia do MDA? A gente criou a bolsa de 100%, o aluno que gabaritar a banca, ele vai levar o curso na hora. Isso a gente fez o ano passado, a bolsa. E, assim, infelizmente, mesmo o ano passado, bateram muito na trave. Teve alguns alunos que chegaram em 99%. Uma questão lá em regulamentos, uma questão, e ninguém gabaritou. E a gente entendeu que não é tão fácil assim de gabaritar a banca. Mesmo que você se dedique, estude, pode vir uma pergunta lá na ANAC, que vai embaralhar, fora do eixo, e que vai prejudicar naquela hora da prova. Então, a gente entendeu isso, e por isso a gente criou o MDA. Que a gente realmente, a gente faz questão esse ano, todos os anos vão ser assim, mas a gente faz questão de, no mínimo, entregar uma bolsa por ano. No mínimo. Então, todos os anos vão ser duas bolsas. Uma para quem gabaritar, a banca, e a segunda banca, a segunda, segundo curso, prático, a segunda bolsa, vai ser para o MDA. Que são os melhores alunos do ano. O que é o melhor aluno do ano? Já entrando na... Manda ver, manda ver. Na campanha do MDA. Como é que a gente vai escolher quem é o melhor do ano? Vai ser pela nota que você teve na ANAC. Então, a gente vai selecionar, no mínimo, dez alunos, de 2022, que tiraram as melhores notas na banca da ANAC. Ou seja, se você tirou 99%, errou uma questão, você já está entre os dez candidatos para ganhar a bolsa. a gente vai pegar as dez melhores notas e vai fazer uma competição interna desses dez alunos, que vai ser com o próprio comandante Dantas, que vai fazer umas perguntas ao vivo, assim, que nem a gente está aqui. E quem tiver a melhor performance praticamente vai ganhar a bolsa. Então, o que acontece se tiver mais de dez alunos com 99% ou com 98%, né? Depois, a gente vai, por exemplo, se tiver cinco alunos com 99%, a gente vai começar a pegar quem teve 98% de aproveitamento. Se tiver três com 98%, já são oito alunos. e depois tiver mais cinco com 97%, que é a próxima porcentagem, vão ser treze alunos. Então, a gente vai botar os treze alunos nessa competição. Até a gente já definiu as datas, já a gente vai começar a divulgar essa semana e a gente vai começar a chamar as pessoas, os alunos já, que têm as melhores porcentagens até agora. Então, essa competição, ela vai ser em novembro, vai ser dia 30 de novembro, vai ser a final. Então, até o dia 16 de novembro, todos os alunos que quiserem marcar a banca, quiserem fazer a banca da NAC, até o dia 16 de novembro, vai poder entrar no MDA desse ano ainda. E assim, quem entrar o ano que vem, como aluno, ou no final do ano, ele vai participar do MDA do ano que vem. Automaticamente, qualquer aluno precisa se inscrever ou só o fato dele ser aluno nosso do curso teórico já coloca ele inscrito na campanha? Automaticamente, sendo aluno da EAD e ele sendo foi aprovado na banca lá, ele já está inscrito já, tendo a melhor nota, a nossa equipe vai entrar em contato com ele, essa semana a equipe já vai começar a entrar em contato com os alunos e vai fazer o cadastro para ele entrar entre esses dez melhores. Certo, show. Do MDA já vai começar a aparecer um monte de perguntas aqui. Por exemplo, o Manuel que mandou aqui que adquiriu o curso vitalício no ano passado. Ele está no MDA desse ano ou não? E outra coisa que eu já emendo com isso aí, se o aluno quiser dar uma olhada, até depois da nossa live aqui, quiser dar uma olhada geral, já vê o regulamento, as regras como um todo, já tem um link de acesso que a gente consiga passar isso? Tem. A gente tem o link lá naquela página onde tem a bolsa, tem a bolsa de estudos, mas amanhã a gente consegue deixar na nossa página mesmo da EAD os termos para a bolsa. Tem bem embaixo, lá tem todos os termos ali que tem a bolsa. são os termos bem super resumidos que vai explicar essas datas, como funciona. A gente tem o que o aluno vai receber, ele vai receber hoje, se não me engano, é um valor de hora de R$650,00. a gente subiu o valor agora devido a esse aumento do Avigaz e tal. Sim, sim. A gente vai acompanhar o aluno também, a instrução do aluno nessa escola. Então, o aluno que ganhar, ganhar a bolsa, ele vai escolher a escola que ele queira voar, o aeroclube que ele quiser voar no Brasil, a EAD vai pagar as 10 primeiras horas iniciais dele, vai acompanhar a evolução dele e a evolução do aeroclube também que ele tiver e depois vai acompanhando o aluno até ele fechar as 35 horas mínimas e ele checar o PPD. Então, a ideia é que a gente forme esse piloto mesmo e a gente está muito feliz de conseguir proporcionar essa bolsa de estudos e assim, e uma forma também de, eu digo por mim, eu digo por toda a equipe da EAD, tanto pelo Dantes, que eu sei que o Dantes é um cara que também está na aviação já faz bastante tempo, já conhece bastante coisa da aviação e para a gente que é instrutor, a gente como escola, é uma satisfação muito grande a gente devolver um pouco do carinho que os alunos devolvem para a gente. Essa bolsa, a gente, ela veio para a gente também devolver um pouquinho do nosso carinho aí com todos os alunos, né? Isso aí. E aí, respondendo a do Manuel, o aluno comprou no ano passado, ele concorre a esse ano ou só ao gabarito, ao fato de gabaritar ou ao MDA? Assim, Manuel, quem começou no curso no ano passado, ele não participa do MDA desse ano, mas ele participa da bolsa, tá? Se você, você tem chance de gabaritar e ganhar a bolsa, tá? Mas o MDA é o melhor do ano, então, ele vai valer para esse ano, tá? O aluno, o aluno teoricamente, então, que do dia 1º de janeiro adquiriu o curso até o dia 16, o que você falou? 16 de novembro, fez a prova até o dia 16. Isso. E deste ano agora, como vai acabar dia 30 de novembro, o aluno que começar o dia 1º de dezembro, ele vai valer para 2023 todo. Sim, boa. Entendido. E aí, muitas perguntas aqui, tanto a da Raíssa que está na tela, quanto o Mário Ivanildo falou, e para PC? Se for um PC que gabaritar, isso vai valer ou não vai valer ou tem algum pensamento de projeto similar? A gente tem algumas coisas aqui andando de ideias que a gente está tentando levar para o PC e para o comissário. Mas a gente não conseguiu chegar em alguma coisa bacana ainda para o PC. Por enquanto, então, o foco é o PPA. É o PPA. E assim, uma outra possibilidade que pode acontecer é de um aluno que vai participar, por exemplo, da MDA ou gabaritar, não que gabaritar a banca, mas do MDA, ele já pode estar fazendo o PP dele, por exemplo. Sim. Ou já está fazendo o PC, por exemplo. Mas ele sendo aluno da EAD e ele ter participado do MDA, ele vai ganhar essas horas de voo ainda. A gente pode converter essas horas para o PC dele. Boa. Entendido. Aqui tem mais uma. que até a Franck, mas não ficou claro quantas horas a EAD vai presentear no MDA. Todas as horas, as 35 horas mínimas do PP, exigidas pela ANAC hoje. Então, a EAD vai pagar todas as horas mínimas que o piloto precisa para se formar se formar no PP, piloto privado. Boa. Então, basicamente, aqui tem um pessoal aqui, o Freitas falou, posso concorrer? se puder concorrer eu posso também, vai concorrer nas duas. Então, basicamente, o evento ocorre em novembro. Então, o pessoal que está em reta final de preparação, é bom dar aquele gás para fazer com calma para estar dentro, porque acho que é uma super notícia para a galera que quem acertar em torno de 99 já vai estar dentro dessa brincadeira aí. 99 é praticamente garantido, 98 eu não sei. Acho que 98, qual era a estatística que você estava dando? Se a gente encerrasse a campanha hoje, ia pegar a galera do 99 e do 98, acertos, ou do 97 também? Se acabar hoje, vai pegar a galera do 97 também. Aí, boa. Então, quem acertou? A galera está cada vez mais dedicada para... Acho que você falou ali, acabei esquecendo. Na pré-seleção ali, a pré-seleção, já temos a data dela ou não? Ali a galera acertou. A pré-seleção vai começar amanhã já. Tá. Vai começar essa semana. Ela vai até dia 16 de novembro. O máximo de alunos que vai participar lá no dia do evento? Vai ser o mínimo de 10 alunos, 10 melhores, no mínimo. Vai ter a primeira fase, que vai ser essa eliminatória, e vai 4 alunos para a final. Boa. E aí, nesse... Tá, esse mínimo de 10, então tem máximo na primeira fase ou não? Não. Vai pegar. Não tem máximo. Então, beleza. É, não vai ter máximo, por exemplo, se tiver 10 pessoas com 97%, e a gente tiver que pegar os 97%, a gente vai ter que colocar todo mundo em 97%. Não vai ter... Sim. Então, assim, vai dar no máximo, assim, vai dar no mínimo 10, mas não vai ser muitas pessoas, né? Entendi. É. Minha pergunta era mais pelo aspecto assim, o cara às vezes está com 98%, aí ele começa a se preocupar, fala para a galera acertar 99%, eu vou cair para fora da lista de... É, é eliminatório. Mas boa. Mas eu acho que os 98% estão garantidos aí, porque faltam dois, três meses para final de novembro. Então, eu acho que 99% está... 99%, 98% está super garantido aí. Mas ainda a galera pode gabaritar aí e levar na hora, né? Então... Boa. É verdade, ainda tem essa de gabaritar. Gabaritar, como você disse, realmente, eu faço prova da NAC praticamente todo mês, eu fazia a cada três, quatro meses ali, mas os alunos começaram a ficar no meu pé, e puta, faz lá, faz lá, faz lá. Eu estou fazendo quase todo mês a prova da NAC. E não é um negócio impossível, a gente consegue acompanhar os alunos, é que realmente é normal que sempre, uma vez por prova, caia uma pergunta meio louca lá. Eu falo isso já de experiência para a galera. Sempre vai ter uma ou duas perguntas meio loucas lá na NAC. Eu falo por experiência. Até fiz a prova agora há pouco, pouquíssimo tempo, e caiu uma pergunta que eu não sei de que... Eu nunca tinha visto... Era uma pergunta relativamente fácil, mas fora da casinha, que era uma pergunta que basicamente perguntava o que era briefing. Uma pergunta de regulamentos, que eu estou explanando aqui para todo mundo. Caiu exatamente assim. O ato de planejar previamente aquilo que você vai executar, que já está estudado, é conhecido pelo termo em inglês. Aí tinha lá, workload, tinha uma pergunta muito louca, fora de contexto assim. E a resposta era briefing. Uma pergunta relativamente fácil, mas que se o aluno não tiver preparado. até psicologicamente, ele vê e fala, ixi, você ferrou. Aí volta até aquilo que a gente falou no começo lá, da preparação psicológica. Você tem que estar bem mentalmente ali, descansado, para você poder passar por cima lá. Então não é impossível ali, mas vai exigir uma... exige uma dedicação de fato para... Não é só achar que vai fazer o simulado que vai dar certo lá, não. Tem muita coisinha ali que é mais até malandragem ali. Você tem uma malícia ali de conseguir lidar com aquela banca. Então, comando, é isso. Deixa eu passar aqui. Tem mais... Tem mais... Alguém que queira fazer alguma pergunta? E enquanto isso, enquanto eu pergunto isso, que a gente já vai se despedindo, já estamos com uma hora e trinta de live aqui. Tem mais algum projeto que a gente possa... Hoje a EAD tem quais cursos? Se a galera quiser procurar, se tem alguém que vai... Porque muita gente vai ver isso aqui depois também. Então, o cara está lá inscrito no meu canal, lá e acompanha. Eu tenho muito aluno de IFR, por exemplo. O meu canal, o foco dele é IFR, sempre foi. Então eu tenho uma porrada de aluno que me procura, manda e-mail, fala, pô, você resolveu uma navegação lá no seu canal, estou te mandando e-mail aqui, muito obrigado e tal. Podia tirar essa dúvida? E aí? Esses alunos, às vezes, são alunos que não... Não são alunos nossos da EAD. A EAD tem quais cursos hoje para atender essa galera aí? Tá. A gente tem... Então, para pegar o IFR, a gente tem o PC IFR, homologado pela ANAC, aí vem... O comandante Dantas fez toda a parte de navegação aí que está... É só elogios aí para o curso de PC. Estendendo o PC, a gente tem o PLA, que também foi o comandante que fez todas as aulas do PLA, também está um curso... A gente divulga muito pouco esse curso, mas é um curso que está ativo e também só elogiza um curso muito bom. A gente tem um instrutor de voo, a gente tem o INVA, que o comandante Lede Santos também fez o curso, homologado pela ANAC também, o curso está muito bom. A gente homologou recentemente, a gente está na terceira turma de ICMS, de comissário de voo, que são os cursos homologados pela ANAC, além do PP. A gente tem uma plataforma de... que é um outro, não é um curso, mas é uma plataforma de simulados, aonde a gente... Ela está chegando, daqui a alguns meses, ela vai ficar, assim, uma plataforma muito, muito robusta, muito boa. A gente está botando os simulados do PP, do PC, do comissário, do INVA, tudo num lugar só, sem aquela coisa de créditos, nada, o aluno quer... que a EAD ainda paga só um valor lá, irrisório lá, para ter acesso a todas essas questões aí. E... hoje a EAD, a gente está com uma produção muito boa de livros, também, nós já temos todos os livros individuais do PP, a gente não tem eles impressos ainda, porque hoje é uma logística grande para enviar o livro. Então, logo aqui na frente, a gente já vai disponibilizar sete livros novos, sobre aviação, para... como um produto digital. E, eventualmente, a gente vai fazer ele impresso também como livro. Então, hoje a gente tem... em total, a gente tem 11 produtos, 11 cursos hoje, dentro da EAD. E... a gente tem uma novidade, que logo, logo, a gente vai poder mostrar para todos vocês, que é um projeto muito, muito legal. Não posso falar ainda, mas é um projeto que vai... tanto para quem é aluno da EAD, tanto para quem não é aluno, a gente acredita que vai curtir demais. É algo que não tem na aviação brasileira ainda. Só que ele está na fase de projeto ainda, a gente logo vai conseguir, talvez daqui a um mês, começar a mostrar para vocês como a gente está aí tentando sempre inovar, sempre trazer coisas para facilitar essa formação de pilotos aí. esse vai ser mais um projeto aí. O Freitas está falando que tem as aulas particulares também lá. Poxa, cara, como é que eu esqueço do Freitas? A gente tem o EAD+, que é o comandante Freitas ali, o que é o EAD+, é um negócio também super inovador, que a gente explora muito pouco hoje na EAD, e que o EAD+, o que ele é? Ele é... Quem é aluno da EAD, o aluno pode solicitar uma aula, que nem a gente está conversando agora aí, o comandante Gantas, ele pode ter uma aula, que nem a gente está tendo agora, direto com o Lucas, e que o Lucas vai tirar as dúvidas, bem as dúvidas que o aluno precisa, ou que ele tem mais dificuldade de conhecimento, ele compra lá um pacote de horas de aulas, aula individual e ao vivo com o Lucas, então isso tem ajudado demais os alunos aí. Hoje o cara, ele passa na banca lá, ele lembra do Lucas na hora, pô, tu me ajudou naquela questão, que caiu na prova, e sou grato demais aí e tal, esse extra, né, que tem dentro do curso. Também é uma coisa que a gente explora pouco, mas é uma coisa que tem dentro da EAD, e que vem ajudando muita gente. Boa. Olha só, a gente está na retinha final, só para eu não falar que a galera fala que eu prometo e não cumpro, está na mão já aqui, esse aqui é o boné da EAD, vamos pôr aqui, este aqui, este bonezinho, vou mandar, piloto aqui, boné está show. Só que eu vou, cadê? Agora eu quero barulho no Instagram, para a gente encerrar lá em cima, todo mundo vai lá no Instagram, posta uma foto aqui da live, comenta lá, marca a EAD, marca o Dantas lá, que aí eu vou sortear na live de sexta, na sexta-feira, no nosso Clube 757, fala do Clube 757 quanto isso aí, comando, a gente tem esse plus ainda para os alunos, toda sexta-feira, né? É, isso, cara, a EAD tem tanta coisa que a gente vai falando, a gente acaba passando aí, né? Tem o Clube 757, né? Que são todas as sextas-feiras, Todas, uma vez por semana, ô comando, eu acho que desde que começou a EAD, né? Quantas lives já teve, né? Tu não falha uma semana, Eu lembro lá no comecinho, eu lembro uma situação legal para a galera rir da gente aí, lá no comecinho, eu tinha acabado de entrar na EAD, tipo, devia ter um mês que eu estava, e minha internet caiu, deu uma baita chuva lá em Goiânia, caiu a internet, eu liguei para o Leandro morrendo de raiva, falei, cara, me desculpa, pelo amor de Deus, mas caiu a luz aqui, não tem energia, vou ter que cancelar a aula hoje, quando a gente não tem aula na semana, é porque realmente aconteceu, eu tinha aquela preocupação, né? Estava começando, eu estava falando, hoje não, se acabar a energia, eu falo, acabou a energia, se vira aí, mas naquela... As 200 aulas que tem lá? Tem pelo menos isso tudo de aula para trás aí, então, tem muita pergunta, cadê? Eu quero ver os barulhos aqui no Instagram, mas então, toda sexta-feira, na sexta-feira eu vou, então, sortear dois bonés, um de piloto privado, um de piloto comercial, que eu tenho aqui comigo, tá? Coloco junto no pacote um chaveirozinho que eu tenho ali também legal para vocês, tá? E, vamos lá, vamos ver quem faz barulho no Instagram aí, tira uma foto da tela, faz um vídeo, faz um vídeo bonitinho aí, já falei que se for vídeo que a gente está fazendo careta aqui, eu desconsidero, eu desprezo ele, tá? Só vale vídeo que a gente está bonito. Deixa eu ver o que mais de dúvida que tem aqui, só para a gente ir para o final. Ah, eu tinha visto uma aqui, que era a do Antônio, eu acho aqui, tem algum projeto para sortear horas de voo de incentivo? A gente já faz isso, a gente não tem uma regularidade, né, comando? Mas a gente já faz isso com a EAD Plus, com o EAD XP, EAD Experience, que basicamente, geralmente está comigo até, já teve um voo com o LED, mas geralmente está comigo, ou em São Paulo, ou em Goiás. No mês passado, a gente voou com uma aluna lá em Goiás, e outro aluno, na verdade, fiz dois voos lá em Goiás, uma aluna e um aluno, Sabrina e o Agio. Mas, voltando mais um mês para trás, teve voo em São Paulo também, a gente tem já esses voos de incentivo, só não lembro qual é a regularidade, eu não lembro mais qual é o método de sorteio desse voo. A gente pode até dar uma atençãozinha melhor para isso aí, né? Na verdade, a gente começou com os projetos do EAD Experience, e justamente isso aí, Antônio, a gente sorteava, todo mês, uma hora, um voo de incentivo, para um dos alunos do PP da EAD. Mas aí, como a logística, dos aeroclubes, das cidades, a gente queria pegar uma cidade em cada estado do Brasil, a logística ficou um pouquinho, dificultou um pouco, então hoje a gente meio que deixou mais específicos com o comandante Dantas, às vezes com o LED, mas a gente vai tentar retomar isso aí, né? Eu acho que é bem legal. Está meio esparso, mas está acontecendo. Por exemplo, agora eu estou no Norte, podemos fazer um EAD Experience para a galera do Norte. Hoje mesmo me ligou um aluno lá de Manaus e falou, eu quero ir te conhecer. Então, de repente, já vem, já faz um voozinho. Então, a gente pode sim fazer uns voos de experiência por aqui, mas é um negócio que está meio esparso ainda. A gente vai dar um gás aí sim. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma dúvida. Queria que a camiseta para os aprovados voltasse. Sim, até uma enquete aí, né? De o que a galera acha aí. A gente está... O que é a enquete, né? De a gente... A EAD criar a sua própria loja, né? De camisetas e etc. Itens para aviação personalizada da EAD. Tem esse projeto também, tá? A gente acredita que a gente vai conseguir botar em prática. A gente não fez ainda devido à logística, né? De pessoas para a gente fazer uma entrega bacana. Hoje a gente entrega livros hoje para os alunos, praticamente para o Brasil inteiro. E a gente vai entrar nesse ramo de logística, de entrega de produtos físicos também. Talvez no começo do ano que vem alguma coisa mais recente, tá? As camisetas, a gente está pensando em fazer isso realmente, Comando. De mudar, né? Tirar o boné e botar a camiseta de aprovado. A gente optou pelo boné. Eu também sou um cara que eu não curto tanto o boné, mas tem gente que gosta e prefere. Mas foi mais devido aos tamanhos das camisetas, né? O fornecedor das camisetas, às vezes eles... A camisa que é M não cabe em uma pessoa, às vezes que é G fica maior ou fica menor. Então, devido a isso, a gente optou pelo boné porque o boné cabe em todo mundo, né? Mais padrão. Mas talvez a gente vai ter essa opção, talvez futuramente, de ou boné ou camiseta ou alguma outra coisa parecida, tá? Boa! Então, ó, cadê a galera que vai fazer barulho no Instagram? A gente só via a Raíssa e o Vicente até agora. Só os dois. Vai ser um sorteio para dois ali, ó. 50 a 50. Tá bom para eles, ó. Olha só, deixa eu ver o que mais. A camiseta é mais chulina. Tá bacana. Façam pose para o print, disse a Anny. Então, bora, Comando. Pose para o print. Bora lá. Boa. Opa, que espécie. Rolou. É aquela mãozinha que a galera do escritório tinha chusagas. Boa. Só acho, beleza, deixa eu ver aqui. Então, vamos ver aqui. Com o LED foi eu que voei, disse o Freitas. Aí, ó, boa. Verdade. Tem até um vídeo desse aí, né? Freitas voando lá. O Freitas estava começando aqui, né? Antes até. Bacana. Também quero um boné e um chaveiro. Boa. Comando. Atrasado, mas cheguei. Boa noite. Diego e Jeremias. Chegou no Amém. Mas depois a live fica disponível aí. Boa. Diego foi aluno nosso aí também. Parceraço. Manda pra gente. Boas comandantes. Tá a galera chegando agora. A galera tá chegando da alabasse aí. Camiseta é show. E beleza, então. Tudo certo, comando? Esqueci de perguntar alguma coisa que você queria ter falado aí. Não, eu acho que não, comando. Eu acho que falamos bastante coisas aí. Uma hora a gente tem que inverter aí, né? Eu tenho que te fazer umas perguntas aí que a galera deve ter. Mas a galera já me vê demais aqui. A galera já tá cansada. Agora eu quis inverter porque eu falei, vou ficar aqui só de host aqui. Porque botar a galera pra falar. Vamos ver se eu trago a galera aí. Trago o LED também. Vai ser bem legal. Sim. Não, eu acho que... Boa. Deu pra tirar as dúvidas do pessoal também. A gente tem a... Toda a equipe aí também, né? Queria mandar um abraço pra toda a equipe nossa, né? Tanto da galera. É, hoje tem uma galera já que fica no backstage aí cuidando de tudo, né? Galera que trabalha pra caramba aí. É, a gente hoje... A equipe aqui, eu tô no escritório aqui, até... Aqui eu tô numa sala aqui, tem uma... Aqui onde eu estou agora, a gente tá com uma equipe, assim, de solo aqui, de 12 pessoas, né? Fora o pessoal, né? Fora os instrutores, né? Fora o comandante Dantas, o comandante Lucas, que trabalha... Espaçado, né? Trabalha, trabalha aí na... Tá onde agora, comandante? Tá em... Tá em... Tá em Goiânia. É. Agora eu tô no Norte, tô em Roraima. Ah, é verdade, tá em Roraima. Boa vista. É um nômade, né? É. Me perguntaram ali onde você mora, eu falei no Brasil. É, não sabe nem o CEP, né? Que tá... Mas é... Então, a gente tem a equipe de solo aqui, com, né? Hoje, 12 pessoas, fora o Lucas, o comandante Dantas, os outros instrutores, Maese, que trabalha home office, que tá com a gente, né? Há bastante tempo. Então, a nossa equipe aqui é uma equipe, né? Nota 10, né? Esse carinho que os alunos mandam pra... Pra... Pra equipe, né? Faz toda a diferença. O comandante Dantas, né? Ele... Ele é um cara que tá desde o começo aí da EAD. E é um cara que puxa essa escola aí... É... Num grau de qualidade aí, muito... Muito acima. Então, a gente é muito grato aí a toda a equipe que a gente tem. É... Né? Hoje, o nosso instrutor-chefe, comandante Dantas, ele... Ele levou, né? Esse... Esse patamar aí de instrução. E através dessa qualidade toda, a gente conseguiu, né? Alcançar o Brasil todo. E hoje, também, a EAD, ela tá presente em 19 países hoje. Então, a gente tem alunos em 19 países. E o pessoal manda um feedback pra nós aqui. Então, pra... Pra atender e pra manter esse nível de qualidade, né? Que a gente... Que toda a equipe conseguiu. A gente tem essa equipe hoje de atendimento, de suporte, né? De entrega, de conteúdo. A gente tem o comandante Freitas, né? Que o Freitas hoje, ele é exclusivo pra dúvidas técnicas dos alunos que estão dentro do curso. Então, isso ajuda demais. Então, aproveitando aqui no nome da EAD, eu queria dar um abraço aí pra... Pra toda essa equipe aí. Que faz a EAD ser o que ela é hoje. Boa! Isso aí! Olha só! Então, é isso. A galera tá perguntando do churrasco. A gente tem que armar um churrasco de fim de ano aí, um dia, né? Pra todo mundo ir, pros alunos ir, fazer uma bagunça, arrumar um espaço legal aí. Galera, foi pra São Paulo pra fazer o curso de comissário. Pode ir pro churrasco também, não custa nada. Pode ir. É, a gente pensou... Até a gente tava falando hoje aí, de fazer, talvez, daqui o ano que vem, a gente faça aí, faça um MDA ao vivo, né? E já aproveita pra reunir todo mundo aí. Então, boa! Ó, então, olha só. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, se não para, fechou. Vamos ver o que que é isso aqui. Paguei o teórico à vista, o dinheiro acabou. Quero uma hora de voo de incentivo pra quebrar o gelo, olha aí. Os caras tem uns carapidão assim, que é os que mais a gente fica tentando ali em óculos. Galera, então, era isso, tá? Foi bem legal, estão estourando quase duas horas de live aqui. Comando, brigadão demais pela presença, pela participação, pela parceria de sempre. A gente volta com esse formato aqui, então, lá no MDA em breve, falar pra galera ir se preparando aí e contar com a galera, né? Eu tô vendo agora mesmo ali no grupo, eu tava acompanhando aqui no grupo de PC nosso, tem uma galera agora, em tempo real, mandando lá qual é o tempo pra verificar o prazo de estudos pra PC. Nossa equipe tá lá o tempo inteiro pra vocês. É só entrar em contato lá que todo o pessoal tá à disposição lá e sempre com novidades. Eu até entreguei uma novidade um dia desse pra galera, eu tô refazendo todo o material da EAD, então, vai chegar em breve um curso de navegação novo pra todos os alunos do PP. Então, é isso, esse é um dos pontos positivos do curso ser vitalício. O cara que foi nosso aluno ali dois anos atrás vai ter acesso a um conteúdo todo melhorado, com mais qualidade, com mais recursos, tudo, o tempo todo pra ele. Porque esse é um dos diferenciais principais, né, que a gente nem falou. Nosso curso, ele é vitalício. É. E, enfim, olha só, a galera tá falando aqui, já fiz o vídeo, te marquei, boa, valeu, top demais. Então, só pra finalizar, boa, comando, só dá uma conferida aí, deixa eu ver se eu pego uma dúvida só pra ninguém ficar com dúvida mesmo aqui. Vai respondendo essa aí pra gente. Tá, então, isso aí. Até o dia 16 de novembro vai ser o dia máximo aí pra que a gente vai, a data limite, né, pra fazer a banca e tentar chegar aí em 99, 98, 100%, né. Depois do dia 16 a gente vai encerrar as inscrições pro MDA, deste ano aí. Boa. Então é isso, galera. Obrigadão a todo mundo que participou. A gente vai ficando por aqui. Foi uma super live. Valeu a companhia de todos os senhores. Comando, quer despedir da galera aí? Valeu, gente. Qualquer coisa, a gente tá sempre na escuta aí. E bons voos a todos, qualquer coisa, manda pra gente aí que a gente manda de volta. Grande abraço. Bons voos aí. Valeu, buenas pros senhores. Sexta-feira tamo aí com a live do Clube 757, a partir das 19h57, horário de Brasília sempre. Me lembrem do boné, eu vou deixar vocês fazerem a marcação até mais tarde. Quem fizer marcação até o dia da live vai tá concorrendo. Tem uma galera chegando. Agora a galera começou a movimentar. Já tem aqui o Flash, tem o Everton, tem o Vicente também. Agora começou a movimentar. Foi bem legal. Brigadão a todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço daqui, o Comandante Dantas, na escuta. Buenas!